Eu era feliz até te conhecer Viver no paraíso sem nada a temer Você chegou e a paz foi embora Agora vejo que prefiro ir embora Eu gostava de você, mas agora é a distância Meu maior erro foi cair nessa dança Conheci as meninas lá da escola Foi aí que a vida virou uma piada sem cola Eu me amo muito, não gostei não Eu me amo muito, não gostei simão Me achou simão como sos cachão Eu me amo muito, não gostei do mar Eu me amo muito, não gostei simão Eu me amo muito, não gostei simão Me achou simão como sos cachão Eu me amo muito, não preciso delas Eu me amo, eu me amo cantando as minhas a capela Levanto cedo, cabeça erguida Não fui eu quem brincou nessa vida Elas adoram drama, um teatro emocional Mas já cansei desse festival Eu gostava de você, mas agora é distância Meu maior erro foi cair nessa dança Conheci as meninas lá da escola Foi aí que a vida virou uma piada sem cola Agora estou bem, sem essas menininhas Que adoram brincar com as emoções fraquinhas Eu me amo muito, não gostei do mar Eu me amo muito, não gostei do mar Eu me amo muito, não gostei simão Não preciso delas Eu me amo, eu me amo Curtindo, batendo a velha Eu me amo, eu que amo Sem essas confusões Agora só vivo de boas vibrações Eu me amo muito, não gostei do mar Eu me amo muito, não gostei do mar Eu me amo muito, não gostei do mar